Estamos aqui com o Boré, a lateral esquerda do comercial, que dá uma entrevista exclusiva pra nós da W Sports, véspera do jogo importante do comercial, a estreia, onde estreia em casa contra o Marília. Nós vamos conversar com o Boré, a expectativa desse jogo, o Marília é uma equipe tradicional, grande jogo aí do interior, a estreia da Copa Paulista, chegou o dia, né Boré? Chegou, né, a gente tá feliz, né, vem fazendo um bom trabalho aí, espera estrear bem em casa, se Deus quiser sair com a vitória. O time vem fazendo alguns treinos, alguns jogos, como que tem sido esse período de preparação? E se você puder contar um pouquinho pra nós, como foi o último jogo? Eu acredito que os jogos treinos são importantes, né, já que chegou vários jogadores, acredito que a equipe se comportou bem nos jogos treinos que teve, agora é botar em prática durante a competição. O time vem jogando num sistema tradicional, no 4-4-2, você pode falar um pouquinho pra nós como a torcida deve esperar esse comercial, é um comercial diferente, é uma linha de três zagueiros, como que tá taticamente esse time do Leão pra essa competição? Ah, eu acredito que o Gustavo vai definir hoje, né, a gente vai treinar agora, aí é isso que ele vai definir hoje pra saber como a gente vai começar na partida. Conta um pouquinho pra nós como foi esse período seu fora daqui, você tava, jogou a Série A3 aqui, foi um dos principais jogadores aí no acesso do comercial, participou também na Copa Paulista, depois você saiu, agora você retorna ao comercial, esse período, como que foi fora daqui de Ribeirão Preto? Na verdade eu joguei a Série A2 também, né, aí quando acabou a Série A2 eu fui pra casa, né, sou do Tocantins, apareciam algumas propostas, né, mas não me agradou, aí o pessoal entrou em contato comigo, me fez outra proposta, graças a Deus deu tudo certo e estou aqui, tentando fazer o meu melhor, se Deus quiser fazer um grande campeonato, hein. Aproveitando, seu contrato vai até o final do ano ou já é pra Série A2 do ano que vem? E o contrato vai até o final da Série A2.